A CIDADE NO BRASIL Peraí, 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 peraí Qualquer uma delas? Vocês viram como é que tá na porta? É Rock'n'Roll, porra! Você acha de criancinha se volta lá? Eu tô pegando a chave do hotel da loucura Vem comigo Você acha que a gente vai conseguir? Sucesso Dinheiro O que que tem que fazer, cara? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL